Olá, queridíssimos arteiros e arteiras, bem-vindos ao canal! E hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente, sim, vai ser de bastidores! Sabe por que eu vou ensinar pra você que acompanha o canal, que desenhe, que quer ter o seu canal de desenho? Vou mostrar o passo a passo de como eu organizo aqui o meu canal, como eu faço aí pra gravar meus vídeos, pra postar meus vídeos, pra escolher os temas, enfim, tudo, tudo, tudo que você precisa saber pra você também ter o seu canal. Então, gostou da ideia? Vem comigo que eu vou te mostrar, começando aqui, ó! Opa! Sumiu o cenário! Eu vou te mostrar como isso acontece! Uhul! Bom, o primeiro passo, gente, é escolher o tema. É, esse é um passo, e é um passo que às vezes pode ser até bem difícil. A gente tem que ter aquela ideia de fazer algo que a gente gosta, mas que também vai agradar as outras pessoas, senão não teria por que montar aí um canal e fazer vídeos, né? A gente seria só pra gente mesmo, só aquilo que a gente gosta. Bom, então como eu faço? Eu tento seguir o que tem na atualidade, personagens de filmes, escolho pra desenhar aqui, filmes de lançamento e tal. Aquilo que tá no hype. Também, né, o segundo passo é seguir aquilo que os inscritos pedem, e acho que eu faço mais essa segunda parte. Muitos eu não conheço, mas eu vou atrás, acabo conhecendo. E o legal é isso, né, que já conheci muitos personagens de anime, de desenho animado, em que eu ainda não conhecia, acabei gostando bastante. Então agora vamos pro passo número 2. E o passo número 2, gente, nada mais é do que o roteiro. Pensa no tema e logo vem aqui e monta um roteiro. Não é que eu coloco ali tudo que eu vou dizer no vídeo. Até porque os meus vídeos são de passo a passo, não são tanto de conversas, assim como tá sendo esse vídeo aqui. Mas eu coloco ali no roteiro alguns pontos, alguns tópicos, que eu acho que é importante não esquecer na hora que eu tô gravando o vídeo. Como falar de algum material que eu tô usando, ou alguma técnica específica, como fazer pro desenho ficar mais redondinho, mais quadrado, enfim. Esses pontos que eu coloco, né, mas claro, tem gente que gosta de colocar ali tudo que vai falar no vídeo, colocar no roteiro. Aí você vai adaptando do jeito que você acha melhor. O meu jeito é assim, com tópicos. E acho que é bem importante, muita gente acha que não é importante ter um roteiro aí pra fazer um vídeo. Mas vai lá pra frente da câmera do nada e tenta fazer vídeos todo dia ou toda semana pra ver se você consegue. Não vai sair um vídeo legal, vai sair uma coisa assim, mais ou menos, sabe? Não tem como ficar legal se você não planeja alguma coisa. Tudo precisa de um planejamento. Então essa é uma dica que eu deixo aqui e acho que é bem importante. Bom, e agora que o roteiro tá finalizado, é hora de imprimir aqui e descer lá pro estúdio pra parte mais legal. Acho que vocês vão gostar, que é sobre como eu faço a gravação. No final a gente volta pra cá pra editar e postar, enfim, aí é um outro passo. Mas vamos lá gravar. Roteiro terminado, agora é hora de descer lá pro estúdio. Que eu já tinha que ser aqui pra fora, né, pra ir até o estúdio. Tá meio fresquinho, já tive que colocar um casaco. Mas agora é hora de gravar, então vamos lá. Então aqui é a mesa que eu uso. A momezinha não é muito grande. Aqui fica o material que eu vou precisar, né. Tem bastante lápis de cor. Muitos deles eu já fiz teste aqui no canal. Tem outros materiais também, as guache, tem aqui o pastel oleoso. Aqui embaixo o pastel seco. Mais lápis de cor, apontador. Enfim, tudo que eu vou precisar pra fazer os desenhos eu sempre deixo o próximo. Porque eu gosto bastante de ir misturando o material. Eu tenho aqui a luz, né, gente, que é bem importante pra imagem ficar melhor. Até porque eu uso chroma e isso ajuda a fazer um recorte bem mais legal. E já que eu falei em chroma aqui, eu tenho que mostrar pra vocês o que é o chroma. Aqui é esta parede verde. Na verdade, é um tecido enorme que cobre praticamente toda a parede aqui do meu estúdio. Ele serve pra quê? Pra que a gente possa modificar aí o fundo que fica atrás da gente. O nosso cenário. Possibilita ter outros cenários sem precisar sair deste mesmo lugar aqui, né. O lugar é pequeno, eu não teria como ter vários cenários à disposição pra gravar. E, gente, pra quem não sabe, muitos filmes utilizam o chroma key pra fazer aí cenários, né. Algumas vezes ele é na cor azul. Na universidade onde eu estudei, eles tinham um chroma azul. Mas aí o que acontece, possibilita de você usar uma roupa azul, porque senão ele acaba vazando, enfim. É uma coisa mais complexa que um dia, quem sabe, eu faça um vídeo aqui contando, falando pra você. E esta aqui é a câmera que eu utilizo pra gravar. Ela é uma SL3 da Canon. E ela é muito boa, gente. Eu gosto bastante, ela não é difícil de mexer com ela. E ela grava até em quatro minutos. Bom, gente, depois que eu gravo, chega a hora, então, de editar o nosso vídeo. Sim, eu mesma edito os vídeos, porque eu não tenho outra pessoa que faça. Então, eu uso o Premiere, que é bem legal. Eu acho fácil, porque eu já usava esse programa no meu trabalho, né. E eu sei que tem outros que são mais fáceis de usar, mas eu não lembro agora o nome. Mas já usei alguns outros. E tem o Canva, que já tem os templates pré-prontos, né. Que todo mundo, não, muita gente usa e acha bem fácil, né. Eu gostaria muito de aprender, mas confesso que eu não sei usar. E depois de pronto, então, é aí que vem a parte mais importante. E agora, o vídeo tá pronto. O canal tá aberto, a hora de subir o vídeo. Mas não é só isso, a gente tem que escolher o título, as tags, a descrição do vídeo. E eu tenho uma ajudinha pra isso, gente. Eu uso esse programa aqui, ó. Na verdade, não é um programa, é uma ferramenta, que é o Thumb Buddy. E a gente encontra aqui, além de toda essa ajuda pra otimizar o nosso vídeo, ele ajuda até a gente pensar na nossa Thumb Mail, né. Que muitas vezes é difícil da gente pensar o que vai colocar, o que vai chamar mais atenção. E tudo isso a gente consegue aqui no Thumb Buddy. Gente, essa ferramenta, ela te ajuda a otimizar a sua distribuição de conteúdo de vídeo. E ela já funciona aqui mesmo, na plataforma do YouTube. Ou seja, a partir do momento que você se cadastra nele e autoriza, ele já vai te dar acesso aqui na parte onde fica, aqui no seu YouTube estúdio. E ele te ajuda, por exemplo, no ranking de palavras-chave, no ranqueamento de pesquisa, análise de concorrência. E até, como eu falei, né, na geração da própria Thumb Mail, gente. E esta é uma baita de uma ajuda, né, pra quem quer ter aí os seus vídeos encontrados no YouTube mais facilmente. E o melhor de tudo, eu nem falei ainda, é que é uma plataforma gratuita, gente. Ou seja, você pode usar de graça. Claro, tem aqui os upgrades que são pagos, que vão te dar acesso a muitas outras ferramentas dentro desta grande ferramenta, né, desta plataforma. Mas o que já tem aqui na parte, na parte que é gratuita, já é bem legal. E eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, o link pra quem quiser conhecer melhor, ou até passar a utilizar esta plataforma aqui. E eu tô apaixonada por esta plataforma, principalmente porque é muito fácil de usar. Este aqui é um dos recursos que eu mais gostei, que é onde avalia o nosso título. Olha que legal. Bom, e depois de otimizado o nosso vídeo, é hora de postar e ficar aí na torcida, né, pra que ele tenha bons resultados. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero ter ajudado você aí, Arteiro, que quer ter o seu canal. Espero que você tenha aproveitado todas as dicas, este passo a passo, que consiga adaptar aí na sua realidade, no seu espaço, com aquilo que você tem e o que você quer fazer. Claro, esse é o jeito que eu faço. Mas eu espero muito ter ajudado. Porque você sabe que aqui no canal a gente pinta, a gente desenha, a gente cria e a gente se diverte, que é o mais legal, né? Eu acho que é muito, né? Eu gosto muito de divertir. Quem não gosta? Bom, gente, então coloca aí embaixo se você gostou deste vídeo também, se você gostou deste tipo de vídeo com dicas, né, pra montar aí o canal. Então, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Se você também quer um passo a passo especial, específico, de algum desenho, coloca aí também, que eu tô sempre lendo os comentários. Sempre respondo na medida do possível e fico bem feliz, tá bom? Um super beijo. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!